Olá pessoal, a gente está mais uma vez fazendo um vídeo da nossa pintura, do nosso trabalho agora com novidade, pintura 3D, dá uma olhada aí, a gente está com esse novo trabalho aí o nosso design, muito bacana, pintura 3D, a cor que você escolher, a gente ainda está pintando essa daqui vai dando uma olhada, nova pintura, 3D, a gente está agora com essa pintura aí todas as cores que você quiser, viu? Olha aí, dá uma olhada aqui acima da cerâmica ficou legal, viu? Nova pintura 3D, dá uma olhada aí, fazendo a cozinha na sala, no quarto essa nova pintura, para você dar uma olhada aí no nosso trabalho a gente está agora com essa nova novidade para vocês, tá? pintura 3D, em primeira mão para vocês aí, viu? tá legal? Visite o nosso canal no YouTube, Arnaldo Pinturas, tá? vai lá, está lá nossos vídeos, todas as nossas pinturas dê uma olhada lá, tá? beleza, tá legal? 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 Obrigado.